Hoje, nós vamos continuar falando sobre as ferramentas criadas pelo SEBRAE, especialista em pequenos negócios para ajudar os microempreendedores individuais. Nesse programa, você vai saber um pouco mais sobre dois cursos práticos e rápidos, o Sei Controlar Meu Dinheiro e o Sei Unir Forças para Melhorar. Vamos começar pelo primeiro? Bom, no Sei Controlar Meu Dinheiro, você aprimora a gestão financeira do seu negócio e aprende a diferenciar o seu dinheiro do dinheiro do seu negócio. No curso, você, aluno, aprende como realizar o fluxo de caixa e gerenciar contas a pagar e a receber. Lidar com dinheiro não é uma tarefa fácil, mas com estratégias e técnicas é possível torná-la mais simples. E o mais importante, é possível aumentar os lucros do seu negócio. Nós já falamos de dinheiro, agora vamos falar de unir forças. No segundo curso, o Sei Unir Forças para Melhorar, você vai entender como o cooperativismo e o associativismo podem melhorar a gestão do seu negócio e fortalecer a sua empresa. Nesse curso, você vai aprender que existem boas razões para se unir com outros empreendedores. Juntos, é possível conquistar novos mercados, ter mais facilidades em algumas compras, para participar de eventos e feiras e até ter mais acesso a crédito junto a instituições financeiras. Tem gente que acha que um negócio bem-sucedido se faz sozinho, mas não. Trocar conhecimento e compartilhar ideias pode gerar muitos benefícios. E você pode descobrir parceiros onde antes só enxergava concorrentes. Sei controlar meu dinheiro e sei unir forças para melhorar. Dois cursos de ensino à distância, com cargo horário equivalente a 5 horas e com aulas que ficam disponibilizadas por até 15 dias. É praticidade e mais crescimento para os seus negócios. Então, o que você está esperando? Acesse o site ead.sebrae.com.br e participe. Você é especialista no que faz e o Sebrae é especialista em te ajudar.